Eu não preciso do conjunto de inverso, eu posso pegar um conjunto que contém todos os elementos. Isso gera paradoxos, certo? Como paradoxo de Roussel, mas isso é outro assunto, isso é assunto da teoria dos conjuntos. Diga. Isso gera, então, toda a teoria. Quando eu estou trabalhando com números, eu preciso fixar o universo. É o conjunto dos naturais, se o que me interessa são números naturais. Ou é o conjunto dos números inteiros, se o que me interessa é o conjunto dos números inteiros. No cálculo, em se tratando de conjunto numérico, tratando de números, o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Em uma dada situação, o seu conjunto universo pode ser o conjunto das matrizes 3 por 4. Então, o elemento para você é qualquer matriz 3 por 4. Certo? Entendido? Mas, bem, continuando. Admitindo a existência do conjunto universo, tem o complementar. Tá? Então, sendo o conjunto universo, o complementar de A é o universo menos A. Então, quando você tem, tá, sendo o, claro, num certo contexto, né? Porque não existe esse universo total, que contém todos os elementos. Então, sendo o conjunto universo e A, um subconjunto de U, tá? Um conjunto de U. O conjunto universo, ele contém todos os elementos de interesse. Tá certo? Quando você faz teoria dos conjuntos, você tem os conjuntos dentro do universo fixado. Então, sendo o conjunto universo, esse artigo definido é o conjunto universo no seu contexto, tá? No REC é o conjunto de todos os conjuntos, não existe. Bom? Você podia dizer, sendo o, um conjunto universo, tá, sim, aí talvez fique mais, melhor. Então, sendo o conjunto universo e A contido em U, o complementar de U, por isso, é melhor usar o artigo definido. Porque é o conjunto universo nesse contexto aqui, onde o A tá, tá? Sendo o conjunto universo de U, o conjunto universo de U, o complementar de U, é o conjunto, é o conjunto denotado, denotado por AC. Isso aqui só faz sentido se tiver subtendido o conjunto universo. E, dado por, quem é AC, é o conjunto, é por definição, o conjunto formado por cada elemento do universo, que não pertence a, tá? Ou seja, quem é isso? Quem é? É o U menos o A, tá certo? Isso é uma definição, tá? Isso é uma definição. Então, daí você tem algumas proposições, e duas bem interessantes. Então, sejam... Sejam A e B, subconjuntos, subconjuntos de um conjunto universo U. Sejam A e B, subconjuntos, subconjuntos de um conjunto universo B. Primeiro, vamos lá, algumas coisas. Quem é o complementar do complementar de A? Quem é? É o A. Porque o complementar do complementar A não tá no complementar. Se não tá no complementar, tá onde? Tá em A. Você vê mais... Quem é o complementar do vazio? Quem é? O universo. Quem é o... Como está essa via, Marão? Quem é o complementar do universo? É o A. O A. De que A? É quem é? O vazio. Muito bem. Viajei aí. Complementar do universo é o vazio. É o vazio. Complementar do complementar é o próprio conjunto. Agora, tem duas bem interessantes aqui. Você pega a intersecção de dois conjuntos e calcula o complementar disso. dá a união dos complementares. E... Quem é o complementar da união? Quem é? É a intersecção dos complementares. E você precisa guardar essas duas aqui para quando eu falar de conjunção e disjunção de proposições. mais na frente. Que aí tem a ver com esse I, esse chapéu, né? Esse negócio aqui que vocês vão ver depois, tá? Por enquanto, eu não falei nisso. Então, você tem, ó... Essas duas aqui... Essas duas aqui são chamadas de leis de De Morgan. Ou leis de Morgan. Mas o nome do cara era De Morgan. A abreviação é o De Morgan. Então, as leis de De Morgan. O cara nomeia assim. De Morgan. É não sei o que. De Morgan. É o sobrenome. Então, as leis de De Morgan. São essas duas leis aqui. A união dos complementares é a... Desculpe. O complementar da intersecção é a união dos complementares. E o complementar da união é a intersecção dos complementares. Como é que eu provo que dois conjuntos são iguais? É... Então, vamos demonstrar. Vamos demonstrar. Vamos dar a prova. Escrever a prova de azul, tá? Veja que eu não escrevi proposição, não escrevi definição, para ver se vocês entendem. Isso aqui é uma definição. Aqui estão as consequências dessa definição. Se são consequências, são o quê? Proposições. Corolário, não. Corolário, meu filho, é uma consequência direta, imediata, de uma proposição anteriormente definida. Isso aqui são consequências de uma proposição? Não. São consequências de uma definição. Então, são proposições. Tá? Então, vamos demonstrar essa daqui, ó. Como é que eu demonstro? Vou demonstrar com a azul. Tá? Vamos lá. Ponto. Se X pertence ao complementar da intersecção, então, com a primeira conclusão lógica, se X está no complementar, X não está no conjunto. Olha, quem é o complementar? Quem é o complementar de A? Que é o complementar de um conjunto? É o conjunto formado por cada elemento do universo que não está em A. E eu já escrevo direto, porque eu estou assumindo que está no... Tudo está dentro do mesmo conjunto, o universo. Logo, qual é a conclusão lógica daqui? Se X não está na intersecção? Hã? Como é, meu filho? Não, meu filho. Se X não está na intersecção, qual é a conclusão? Não, uma conclusão mais lógica, mais rápida, mais simples. Não, se X não pertence à intersecção, qual é a conclusão que você pode escrever direto? Quem é a intersecção de dois conjuntos? Não, eu estou perguntando, é uma frase, você deve responder com uma frase. O que é a intersecção de dois conjuntos? É um conjunto. O conjunto formado por cada elemento que pertence aos dois. Portanto, se um elemento não pertence à intersecção de dois conjuntos, qual é a conclusão lógica? Não, escreva aqui. Mais rápido, seja mais simples, mais direto. Se X não está na intersecção, o que é lógico escrever? Não pertence a quem? Não, pelo menos não. Ele não pertence aos dois. Você não consegue dizer aí, não? Para estar na intersecção, é preciso estar onde? Nos dois. Está certo? Se não está na intersecção, então ele o quê? O que é que está errado aqui? O que é que está errado aqui? É o I. Desculpe. Não está na intersecção, então ele não está em A ou não está em B. Porque para estar na intersecção, ele precisa pertencer aos dois. Se ele não pertence à intersecção, ele não está no A ou não está no B. Porque para estar na intersecção, ele precisa estar nos dois. Concorda? É isso que eu queria. Entenderam aí? Entendeu? Se X não pertence à intersecção, então ele não pertence à A ou não pertence à B. Logo, ou seja, ou seja, computar de preto. Qual é a conclusão? Se X não pertence à A, X pertence a quem? A complementar. Ou, se X não pertence à B, X pertence a quem? A B complementar. Daí, qual é a conclusão? Qual é? X pertence a A complementar, união B complementar. Entendeu? A passagem é daqui. Se X não pertence à A, para estar na intersecção, ele precisa estar nos dois. Portanto, se ele não pertence à intersecção, ele não pertence a um dos dois. Ele não pertence à A ou não pertence à B? Podemos não pertencer a nenhum deles. mais um pulo é que eu posso escrever daqui para cá. É lógico se escrever. Ou seja, ele pertence à A complementar ou pertence à B complementar. Então, ele pertence a isso aqui. Isto diz o quê? Isto diz que esse conjunto aqui está contido aonde? Está contido em A complementar, união, B complementar. Agora, a volta, a volta. se X pertence à A complementar intersecção, não. União, B complementar, então, X pertence à A complementar ou X pertence à B complementar. Ou seja, está de preto aqui para você, ou seja, ou seja, tem uma vírgula. X não pertence à A ou X não pertence a B. Logo, se ele não pertence à A ou não pertence a B, X não pertence a quem? A intersecção com B. Exatamente. Isto é, X pertence a quem? Ao complementar da intersecção. Então, todo elemento, o que eu vou prover aí? Todo elemento daqui é elemento daqui. Isto diz o quê? Isto diz que esse conjunto A complementar, união B complementar, está contido em intersecção C, intersecção B. De onde foi? Tirei esse C. como eu tenho as duas inclusões, o que é que eu tenho? A igualdade. Portanto, portanto, A intersecção B complementar é quem? É A complementar, união B complementar. E aí finalizou. Aqui encerra essa demonstração. Esse outro vocês fazem. Tá? Então, preste bem atenção. Daqui, você conclui isso. Agora, você precisa saber o que é a intersecção. Para você saber que se ele não está na intersecção, então ele não está em um dos dois. Se ele não está nesse ou não está nesse, ele pertence a A complementar ou pertence a B complementar. Portanto, ele está nessa união. Aí a volta. Se ele está nessa união, ele está em um dos dois. Ou seja, ele não está em A ou não está em B. Se ele não está em um dos dois, ele não está na intersecção. Isto é, ele está no complementar da intersecção. Isto diz que essas leis são chamadas as leis de morro. O complementar da intersecção é a união dos complementares e o complementar da união é a intersecção dos complementares. Isso eu vou usar para mostrar que a negação de uma conjunção tá certo? É a disjunção das negações tá certo? na lógica das proposições e a conjunção da disjunção tá certo? É a conjunção foi o que eu disse? A negação da conjunção é a disjunção das negações lá em lógica. Tá? Usando as leis de morro. Ou seja, qual é a negação do i? É o ou das negações. A negação do i é o ou das negações. E a negação do ou é o i das negações. É totalmente análogo a isso aqui. Porque a negação você passa ao complementar. pronto, minha filha. Pode encerrar aí. a gente. Tá certo?